E aí, voltamos com mais um episódio de Zordo. Zordo, a lenda de Zordo. A lenda de Descidói. Oh, na tela, ó, tá normalzinho, certinho, esquema... Tá bonito, meu. Tá daquele jeito lá, tá aquele esquema lá. Tá bonito, igual o seu sobrinho, Dio. Ah, meu sobrinho é lindo. Ainda bem que não puxou o titinho. É maravilhoso. E eu também sou. Se puxasse o titinho, coitadinho, né? Pelo menos a gente tinha saúde, né, Diogo? No último episódio de Dragon Ball Z. Você puxa. Não tem coisa embaixo da ponte. É, eu tenho. Exatamente. O que eu nem saúde eu tenho na cabeça. Não é verdade, está cheio das gonorréias. Gonorréia. Os caras que fazem o speedrun fazem um truque que eles conseguem nadar mesmo sem ter a coisa de água. Mas, como eu dei a sorte de pegar as coisas de Zora logo no começo, eu vou aproveitar e checar aqui. Tem uma coisa estranha aqui. Olha aí! Que isso! Tem um tiozinho ali, mendigo. Tem um tiozinho ali, mendigo. Ele vai me dar alguma coisa. Que não é o frasco. O frasco se transforma em outra coisa. Magicamente se transformou em 20 rupees. 20 mil reais. Como eu queria que sempre que eu pegasse uma garrafa se transformasse em 20 reais. 20 mil reais. Eu ia ser um mestre da reciclagem, mano. Mentira, isso não é reciclagem. Ia ser um milionário se eu pegasse cada garrafa e se transformasse em 20 reais. Você acha que está na hora de tentar invadir a primeira calabouça? Você está sem magia, né, meu? Você não é um menino mágico, pô? Você não é o Pyong Lee? Ai, gente, ó. Capitão lá. Como uma coruja nada, eu não sei. É graças à magia dos Zoras. Os Ordos. Pelo menos eu consegui a bota cedo e a bota cedo me dá um... Puta, deixa eu ver se eu não tem a espadinha pra bater nos bichos. Saúde, men. Quando você corre. Aqui tem outra fada, né? Né? Fada. Né? 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 Para de brincar com sua meia de bailarina aí, John. Ixi. Ixi, onde é sugar? Ó os bichos, ó os bichos. Vai morrer, vai morrer. Aqui tem uma área bem importantezinha. Que é essa casinha. As casinhas tem esse velho e ele fala... Eu consigo um item. Assim que eu derrotar a dungeon... Assim que eu derrotar a dungeon... Assim que eu derrotar a dungeon do... As paredas pra quebrar correndo. Assim que eu derrotar a dungeon do Crystal Verde. Ele vai me dar um item. Martelo! Aeee! Coisa boa! Martelo! Aeee! Coisa boa! Aí a espada. Meu Deus! Tá guardando tudo esse velho. Bota na tabelinha, bota na tabelinha. Véio safado. Tava guardando tudo. Opa. É a flecha normal. É a flecha normal. É a flecha normal, né? Não. Isso eu acho que é doido. Não, é normal. Aí tem o martelinho. Martelinho. E o Power Gloves. Power Gloves. Aí. Ele pode levantar as coisas, joguinho. Seu velho! Cê tava escondendo três itens na sua casa. Cê lembra no Ocarina of Time que cê conseguia os Power Gloves pra levantar as coisas? Sim. Aí, daí ó. É aí que surgiu o joguinho. Eu tento... A primeira dungeon eu ainda não consigo fazer até o final, mas eu tento... Olhar o que que tem nela ou não? Como que é a primeira dungeon? Onde que você vai ficar preso? Eu vou ficar preso na parte que precisa do... Não! Eu consigo fazer a primeira dungeon inteira. Então bora! Mas eu não sou obrigado a fazer a primeira dungeon inteira. Porque a primeira dungeon é do Cristal Verde. Eu não preciso do Cristal Verde pra zerar o joguinho. Mas eu não preciso. Vai que a espadinha tá lá. Eu vou pra outro lugar. Ah, essa espadinha tá importante, meu! Ah, eu não vou. Bota o martelinho que o martelinho vai te salvar a vida. Vamo aqui, ó. É a lenda do martelo. Quem são esses dois aí? Eu ainda tô ignorando os itens que tão atrás deles, acho. Mas tudo bem. Quem são vocês? Agora cê consegue levantar as coisas, meu. Não! Não era aqui. É no cemitério? Será? É. Essas pedras pretas eu não consigo. Oh! Vamo ver o que tem aqui escondido. Vamos rápido. Vamos rápido. Eita! Parece a casa do Daniel. Chega alto. Que isso! Ó, o triste tesouro. Agora vai, hein! Eita! Aeee! O medalhão! Qual que é esse medalhão? É isso aí. Que que serve esse medalhão? Ah, a gente conversa depois. Ele dá um poder muito louco. Ele dá um poder muito louco. Ah, o medalhão... Pra você entrar... Nas últimas duas dungeons, tá vendo que tem um círculo amarelo? Hum. Pra você conseguir entrar nelas, você precisa de um medalhão. Como é um randomizado, eles também randomizaram qual medalhão você precisa pra entrar na dungeon. Eu não lembro que medalhão é esse. Esse é o Quake, né? É, esse é o Gito. Treme tudo! Treme, treme! Acho que eu vou resetar de novo. Ai! É, vamos resetar. Porque eu quero ir pra uma área nova. Outra área nova. Opa! Quem são vocês? Eu já, tipo, consegui muito item no começo. Tá bonito. Depois de 20 minutos sem achar item, achei, tipo... Ainda bem, né? Todos os itens na casa do cara. Achei, catado. O ardeu tudo. Caralho, seu félio safado. Mata certas graças, seu bicho. O problema do martelo é isso, né? É engraçado que ele para quando você faz o martelinho. Você usa o martelinho. Aqui tem uma área que é importante checar. Os corvos? Muito rápido. Quase consigo. Olha os caras. Esses caras aqui. E tem uma área secreta aqui atrás. Eu só vou checar um item. Se for um item que eu preciso, me ferrei. Se não for, eu vou ignorar. Não é. Graças a Deus. Porque o único jeito de pegar esse item é vencer de um chefe específico. Um chefe que tá, tipo... Este aqui. Ao lado da ocarina. Tá vendo? E ele é meio chato. Porque... Eu gasto muito mais tempo pra chegar nele do que... Só pra pegar um item. Paras. Paras. Mata Paras. Tá cagando os coracinhos. Mata o Paras. Escurinho. Eu tenho essa... Graças a eu ter pegado a lâmpada lá. Opa. Eu consigo ver isso no escuro. Se não ia ficar completamente escuro. Esse velho no jogo original me pede pra levar ele junto. Você tem um mendigo no caminho. Mas aqui como não tem fala, é só um velho que decidiu me seguir assim. Ah, Kuro já são inteligentes. Eu não segui você. Aí, quando eu saio... Que lugar é esse? Eita. Eita. Eita, dinossalão. Alô. Alô. Aí ele me dá um item. No original ele dava o espelho. Que é um dos itens mais importantes do jogo. Que eu vou precisar do espelho. Aí me dá um beijinho também. Ah. Beijinho recupera minha vida. Estou saudável. Tipo no Kirby que você dá uns beijinhos nos seus amiguinhos. Uma pedra. Sabe como se chama esse lugar, Dioguinho? A Death Mountain. Onde você já ouviu falar de Death Mountain? Que que é a Death Mountain, Dioguinho? Ah, era um lugar que tinha aranha. Não era todo lugar de aranha. Ah, esse jogo tem aranha aliás. Tem. Hum. Tem coisa de coração ali que eu não consigo pegar. Hum. Que que é isso? Será? Eu só não vou ter medo das aranha porque é... Ah. O jogo é muito antigo e é velho. É, o jogo é muito antigo e velho. Ótimo. Não tem um design de qualidade. Ele é muito velho e novo. Vamos ver que itens temos ali. Hum. Hum, hum, hum. É, acho que achamos a espada. Bom. Eu só não lembro como que... Eu vou pra lá. Hum, bom. Mas ali eu vou ter que passar a... Achamos nossa espadinha. Na verdade achar a espada não é tão difícil porque... E a primeira espada do jogo. Porque a espada tem 4 níveis. E então você tem 4 chances de achar a espada. Vendo que a gente tá meio da luna, né? Ah, como eu amo esses bichos. Eu amo eles, você vai ver, se um dia a gente jogar esse jogo no canal Terceira Dungeon Bonita a Terceira Dungeon viu? Eu acho que eu vou ter que fazer a Terceira Dungeon É muito da hora aquele chefe Terceira Dungeon vai ser ó Eu amo esse bicho, olha só, que coisa mais fofinha esse bicho Que coisa, só pra curiosidade a primeira vez que eu joguei esse jogo é desistir nesse chefe Eu falei não, não, eu não quero perder 50 anos da minha vida com estresse, não Aí eu parei de jogar esse jogo Lógico que eu vou enfrentar esse bicho Você vai ver como é Joguinha, você vai ver como é esse bicho Aliás é o chefe dessa Dungeon que tá aqui em cima É, bonita esse chefe Das horas, perdi 50 anos da minha vida com estresse Agora eu acho que eu fui no lado certo Mas um dia eu finalmente tive que ser Você zerou a coisa inteira? Acho que eu parei na segunda parte Não lembra que deu Jogu Aeeeeee A primeira espada a gente nunca esquece Que o Chuchu deveria te dar Agora quando você corre você pode bater os bichos no seu caminho com a espada Aeeeeee Mata essa desgraça Já treina pra matar Ainda É a neve É a Ribbon A saudade da Ribbon Por que vira uma fada de rirmos? Porque algum solta a fada quando morre Não é que ele viu Não é que ele viu Quem vira fada é outro inimigo Se você estava se perguntando por que que tem um coelho ali Eu vou te responder Por que tem um coelho? Por que? Se bem que eu não vou poder fazer nada com isso Mas não é Quando eu passo por esses portais Ah Você virou uma pokeball Esse era pra ser um coelho Você virou uma pokeball É que esse mundo é tipo um universo paralelo Isso virou uma pokeball Mas não tem nada pra eu fazer Porque eu posso fazer planilk Enquanto eu não Hummm E eu posso ver Hummm Olha só Olha os dois pendentes A ultima dungeon eu não vou precisar fazer A piorzinha você vai conseguir fazer Você vai precisar fazer? Quer a de gelo? Vou Oh beleza A de gelo Que é essa daqui eu vou precisar fazer A de gelo é bonita Hummm Essa daqui é a penúltima também não vou precisar fazer Meu Deus Hummm Pra mim a de gelo é a pior de todas Aqui do capetulo eu vou precisar fazer Capetulo Da Eu não sei o que vocês viram A motra é aqui É esse Esse daqui também E Esse daqui também Tá definido quais as dungeons eu preciso fazer Eu preciso fazer todas as dungeons de cristal Oba Ah E se eu fizer as dungeons que tá escrito 5 e 6 Eu Tem um item que eu posso pegar depois também Ah Ah Pokémon Como você vai sair daí? Tá Você tinha que ter usado o martelo Você não consegue atacar Não É Você não pode usar nenhum item dessa forma Hummm Então Burinco então Resta a decisão agora saber Agora tem mais um lugar Tem vários lugares agora Caverna da montanha Vamos pensar qual a minha próxima área Não tem alguma dungeon que você consegue fazer Eu Não consigo fazer a terceira por causa do espelho Se eu não me engano Eu não consigo fazer a A segunda porque eu não consigo entrar na segunda Eu consigo fazer a primeira É E eu acho Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Vamos checar agora Entrar no dark world Pegar uns itens na Quinta Um dois três quatro cinco seis Essa espada é muito boa, você tem que beber, a primeira espada é muito frota. Eu não odio quando esses bichos ficam bloqueando essa espada. Não tenta acertar o Decidões com uma flecha não, que a gente dá uma flechada na cara. O cara é um Robin Hood, mano. Fala no Decidões, vocês viram o pôster lá da Nova Season de Saiyan? Eu vi teu Dark Tricks. O amado rival HAL. Rival barra namorado. Nem me importa, eu não tô vendo e nem voltarei a ver. Realmente esse Dark Tricks não é do Ash não, eu duvido que eles façam a evolução do Ash. Deve ser do HAL. Obrigado pela nova versão. E aquele I vem lá, a pessoa tava falando que pode ser do Ash. Quem tá perto do Ash e tal. Eu acho que pode ser do HAL na verdade. Aquele I vem. Se bem que tava falando, se for do Ash, provavelmente pode ser que tenha uma nova evolução. Ah, oi tava direto. Que bruxa ali é essa? Aqui, se eu tiver o pó mágico eu recebo um item. Mas eu não tenho o pó mágico. Aqui a gente chama de cocaína. O pó mágico é o que tá no canto superior direito da sua tela, aquele saquinho lá. Que saco. O Link faz PRI-LILILILI PRI-LILILILI. Ele transforma as pessoas. Isso é meio que tipo figurativo pra o Link estar drogado. Aqui não tem coisa né. Mas o que... Um lugar que eu tenho acesso agora. É por aqui, mas pelo outro lado. A última vez que eu... Primeira vez que eu joguei, eu não passei por esse lugar e eu fiquei com trauma. Porque ele tava com todos os itens que eu precisava guardado nesse lugar. Eu sempre passo nele agora. Caramba. Caramba. Ah não, eu não consigo ainda porque eu não tenho. Ixi meu. Ah, vai fazer tá né meu. Eu esqueci desse detalhe que eu preciso do espelho. Agora, questão. Onde está o espelho? Agora... Eu não sei. Eu vou tentar arriscar. Eu acho que você deve entrar numa dungeon. Vai que tá lá o espelho. É, eu acho que tá na primeira dungeon. Vou lá. Eu preciso do espelho... Não, não é do espelho. É da pérola da lua. Ah, é verdade. Mas eu acho que... Dá tempo nesse episódio. Dá tempo de você ir pra lá. É, a gente chegar até lá. É, mas vai salvar e vai resetar né. Ah, é só você lembrar depois. A gente aparece na frente da dungeon, meu. Sim. Não já viu. Óbvio. Óbvio. Sim, meu. Opa. Me ligar no meu desconhecido do caramba. É a sua futura mulher ligando. Certo. Ela tá falando, mentalizei que você é meu novo namorado. Vou ligar pra você. A gente conhece. E se ela falou do vento. Então e aí? Eu não conheço. Eu já sou casada com o joguinho mesmo. Quando ele virar um ato global vai me dar todo o dinheiro. Fazer o golpe do baú. Vai ficar grávido? Vou. E aí? Igual fizeram com o Neymar. Ah, eu tenho um caminho que eu venho aqui mais longe. Daniel, Daniel, cara de pastel. Cara de pastel. Nossa, eu comi pastel lá numa feira que tem parte do teatro mal bom. É que de sexta tem na parte de casa. Mas é que hoje eu não fui lá comer por mim ontem. Que é mal gostoso também. E é lógico pastel. Mas pastel de feira não é esse espaço que vocês vão... Que é... Em... 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 Sei lá o que. Mistério. A raiz. Mancha, tem quase tantos corações. Acho que ele já entrou na dele. Entrei na dele? É, precoce. Enquanto isso eu vou pra outro episódio da minha. Vai botar na hora. Demorou. A bússola. Ai, a bússola. Porque a bússola abraça quase pra nada nesse jogo. Deixa eu falar porque meu HD stand não tá comendo. Ei, menino. E aí, meu filho, quanto é que você vai chegar agora? Eu tô na dungeon, Joby. Ele tá na dungeon. Essa é a dungeon? Essa é a primeira dungeon. Por que você entrou? Será pra gente ensinar? Porque eu gosto de entrar no lugar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mata com o pote. Ai, meu Deus. Vai ser um mestre do Zelda. É, vai ver um mestre quando eu apanhar ali na frente. E vai ser... Eita, você conseguiu uma espada. A espada é nível 2! É tipo a Master Sword o negócio Ele conseguiu a Master Sword Simplesmente tacada assim na primeira vez Se eu não tivesse explorado aquele lugar Essa ia ser a primeira espada Uma coisa desse jogo É que pra abrir esse baú Eu preciso da chave grande Chave grande Porque é um baú grande E aquela porta também Eu preciso da chave grande Capeta meu Deus Tenho medo desse bicho Vamos explorar um pouquinho que mais a gente acaba pisando Mas é o que né? Você entrou? Olha esse bicho ai Se você soltar a poeirinha nele ele vira uma fada O nome dele é Anti-Fairy Se eu não tivesse pegado a coisa Talvez eu ia ficar escuro eu tomei essa sala Eu ia tentar fazer no escuro O jogo não te obriga a fazer essa sala no escuro Mas... Desgraça, pode pular É... 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 É até a chave... Essas chaves não são randomizadas Elas estão sempre no mesmo lugar Chave... Que ai... Fica bonito É... Tcharararaããã!!! Sua magia subiu Agora vc não precisa Porwie pega um item Vai no controlo Se não precisa Hummm... Esse bicho é uma das minhas restrições, eu preciso de um arco, senão eu não consigo matar ele. Por que? Porque é o único jeito de dar dano nele. De matar esse bicho, de jeito nenhum. E aqui tem um baú, com um mapa. Falta um baú lá atrás, se não me engano. É, morri né? Então no próximo episódio. Vamos continuar com essa dungeon. Até o próximo episódio, Zenz! Falou! A gente, pera, pera! A gente esqueceu de falar como é. É, sou um nabinho. É, a gente esqueceu! A gente esqueceu nesse outro! A gente não, né? Dioguinho, né? E você também, se não for me ouvir. Falou! Tchau! 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 Tchau!